Oi gente, tô por cá na cidade, olha aqui ó, olha aqui Mel, olha aqui gente, ó, quem acabou de sair do pet e tá toda linda, vem aqui Mel, pro povo te ver, ó, gente, isso aqui dura muito pouco, viu, muito pouco mesmo, por que que você não fica assim Mel, linda, olha lá ela querendo arrancar os laços, ó, Mel, Mel, eu sou muito linda, mamãe, eu sou muito bonita, mamãe, olha que eu sou linda, mamãe, ô meu Deus do céu, gente, hoje mesmo uma seguidora me perguntou, Marta e a Mel, como é que tá, gente, ela tá bem mais sossegada, tivemos uma conversa muito séria, né Mel, muito séria, que eu falei pra ela que se ela fugisse, eu ia deixar ela fugida, não ia mais atrás dela, que ela foge, a gente vai atrás, né, gente, vocês acreditam que ela nunca mais fugiu, eu acho que ela ouviu a minha conversa, por que ela nunca mais, depois desse dia, ela fugiu, né Mel, diga oi Mel, Mel, eu não quis fugir mais não, por que senão minha mãe ia me abandonar, né, Pecha, tem aqui, eu não sei ver, eu não sei ver, mas eu não sei ver, sim, mas eu muda somente, mas não sei ver, né, quem já tem nu gehen. Veee, eu tô meio que a chuva, eu tô sem uma via한데 eu f sok��estras, né, eu não vou sair, mamãe, que eu ia trabalhar para você, be frame, empaia, eu h Malcolm, hein, eu tenho um vídeo, eu vou entrar aqui num vídeo e aí eu vounhá balançar lá brinde, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu já cantei muito, tá gente? Hoje eu não canto mais porque eu deixei com que os outros, as palavras dos outros, as opiniões dos outros me machucassem, né? E isso fez com que eu me afastasse do altar. E hoje já estou praticamente curada, né? E assim como diz a minha pastora Keliane, né? Eu ainda não estou aonde eu deveria estar, mas também eu não estou aonde eu estava, né? Infelizmente, isso acontece muito, né? Aonde não deveria acontecer. Mas eu falo quando eu era adolescente, o sonho do meu pai era que eu gravasse um CD, sabe? Eu cantava demais. Em tudo quanto era congresso, a gente era da Assembleia de Deus, né? Em tudo quanto era congresso que tinha aqui na região, eu estava cantando, né? Então eu cantava demais. Hoje eu não canto mais não, porque a gente acaba deixando de lado. E cantar é uma prática. É o dom que você recebe do Senhor, mas também é uma prática. Quanto mais você canta, mais você sabe cantar, mais você canta melhor, mais você pega algumas práticas mesmo, né? Então, eu estou bem enferrujada, mas estamos aí. Mas eu passei mesmo só para agradecer vocês, tá? Sei que eu estou me assumidindo aqui, até o charroma vai ser assim, tá? Está bem corrido para mim, mas eu não poderia ler tantos comentários, tanto no direct como no vídeo que eu postei, e não vim aqui falar com vocês. Estou por cá, tá, gente? Estou nos preparativos, vai ser maravilhoso. Fique atento aí. Eu vou estar postando para vocês o chá, tá? Está chegando o dia, dia 3, e será algo extraordinário que Deus vai fazer aqui, tá bom? Um cheiro. Boa noite. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelo carinho de vocês.